Salve, salve, tropa! O vídeo de hoje vai ser sobre a Missipose, né, que hoje é o aniversário da sua filhinha Júlia E cara, ele pediu pra só fazer um bolo, né, a comemoração já ia ser outro dia E fizeram uma festa aqui tanto Eu vou mostrar o Pose aqui, falando, enfim, e... Mano, mostrando o amor dele pelos seus filhos, tá ligado? E é um bagulho muito genuíno, esse bagulho de família Toda a questão do amor paterno e ele conseguir ser um pai presente aí na vida dos seus filhos É algo muito maneiro, né, cara Simplesmente a gente diz isso porque muitas pessoas não têm o pai presente, né E agora saber que o Pose voltou pra Viviane e tal, e estão juntos, enfim E isso deixa os filhos mais felizes, né E também, querendo ou não, é uma coisa muito maneira, né Tipo assim, porra, mano, eu, meu pai e minha mãe estão juntos há vários anos E eu não saberia, tipo, lidar muito bem se tivesse alguma separação ainda pequena, tá ligado? Quando é maior, de boa, mas tipo assim, pequena as crianças sofrem, mano, papo reto Mas enfim, de qualquer jeito, tá ligado? Vou botar aqui o Pose curtindo o aniversário da filha dele Fiz essa canção pra tentar te ensinar Que a vida é uma roda gigante O quê? Fala de novo Tu tá sabendo de tudo, porque eu tô te ensinando, né Eu saí, porque o papai era burrinho, agora você tá me deixando inteligente É, eu amei, eu sou inteligente e o Miguel também E meu pai também, porque eu tô ensinando ele Isso aí, que bigada O papai é o quê? O papai é o quê? Ele é esperto, mas antes ele não sabia de nada Agora ele sabe, porque eu tô ensinando ele Isso aí, bigada, filha De nada É pra você ficar mais inteligente, meu Deus Ah, bigada, eu vou ficar por causa de você Então, vamos pra próxima Vamos, vamos pra próxima E é esse, e é esse bonequinho aqui, ó O que é esse boneco? Esse boneco é o meu papai Lógico There's a story all about how my life got flipped, turned upside down And I Pedaços de sonho que faz meu que Um, 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 uh, um, 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 uh, um, 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 um Tchau, tchau. Para a nossa equipe, ele mostra o motivo pelo qual decidiu largar o crime. A pequena Júlia, de apenas um ano e quatro meses. É por ela que corra atrás de tudo, né, porque eu quero dar pra ela, né, o que eu nunca tive. Papai é meu também. Meu pai. É seu nada. Papai é seu, né? Ah, tio. Assim? Aqui. Vou te colocar aqui pra eu tomar banho. Tchau. Mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim eu não vou aguentar, não. Olha isso. Eu não vou aguentar, não. Olha isso. Não, assim eu não aguento. Eu tenho que tomar banho. Minha neném, fica aqui com o papai, gente. Dá um beijo, papai. É, a filha do campeão, tô. Oi? Bagodinho, né? Bagodinho de galinha, gente. É? É? Se é ferro de criança, você vai precisar botar essa filha de criança. Ué, não era só um bolinho? Não era só um bolinho? Não era só um bolinho? Chamamos nem os homens A festa ainda vai vir Hoje nem é festa E aí, rapaziadinha Lembrando vocês que amanhã tem Flamengo e Palestino Já sai com a... Tá presa Sai! 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 Ninguém vai salvar ela Ah é? Aê? 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 Me prenderam! Me prenderam! Ela coxou um bote mortal Pode! 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 Não me pega! Não me pega! Não me pega! Bojo não me pega! Porra, deixa a sua filha de vergonha Para, eu tô com os pelos sabão É, tá conseguindo Não me pega! 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 Não vai me arrastar! Não vai me arrastar! Tá sofrendo! Tá presa Ninguém vai salvar ela Sai Ninguém vai salvar ela Que isso, bebê Derrubaram, papai Eu vou pegar Vou pegar geral Vou pegar geral Vou pegar geral Tá preso Tá preso Me ajuda Me ajuda Sai Sai, Miguel Sai, vai correr Vai correr Sai, Miguel Sai, é, mulher Não Eu me lembro bem Foi a primeira vez que eu conheci o amor Não adianta, né, mano A Júlia aí foi uma das pessoas responsáveis também Por pôs e largar aquela vida errada Que ele sempre, tipo, assim Porra, ele ficou pensando Se eu continuar essa vida Pode ser que eu não veja meus filhos crescer E tal E graças a Deus, né, mano O homem saiu dessa vida aí Foi pra lá dar a música E a parada deu muito certo, tá ligado E da hora ver o pôs também se divertindo Com a sua família, sua filha e tal Maneiro, mano O bagulho pra frente E eu queria saber um pouco aí Das opiniões de vocês O que vocês pensam sobre tudo isso Já deixei nos comentários Não se esquece também De se inscrever no canal E compartilhar pra todo mundo Valeu, tropa Um abraço do Charlinha Nós mesmos Tamo junto